Todas, quero em nome da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro dar as boas-vindas a todos, senhores e senhoras, agradecer profundamente a presença dos colegas administradores e começarmos aqui a compor a mesa. Queria, inicialmente, convidar ele, que é o nosso líder, idealizador dessa homenagem, nosso presidente, e com muita honra já foi membro dessa casa, uma salva de palmas colorosas para o nosso querido amigo Wagner, nosso presidente. Queria convidar também aqui, nesse ato, representando o governador Cláudio Castro, que encontra-se em viagem ao exterior, nosso querido também amigo, administrador, nosso querido Antônio Charbel, subsecretário de Turismo, para compor a mesa aqui conosco. Quero convidar também, para compor a mesa aqui conosco, nosso querido amigo, que também foi país política de classe, foi presidente do Conselho Regional de Contabilidade, secretário de Fazenda, secretário de Planejamento, nosso querido amigo Nelson Rocha. Com alegria também, convidar a diretora de registro profissional, a Maria de Fátima Ribeiro dos Santos. Convidar aqui também para compor a nossa mesa, administrador também, e hoje presidente da Junta Comercial do Rio de Janeiro, nosso amigo, administrador Sérgio Tavares Romay. Queria também convidar para compor a mesa também aqui o nosso querido amigo, administrador, senhor, também homenageado dessa manhã, o querido amigo, presidente das câmaras, diretores de lojistas, meu amigo, o Carlos Monjandim, para compor a mesa aqui com a gente. Solicito a todos de pé, em posição de respeito, para ouvirmos o hino nacional. Sérgio Tavares Romay. Sérgio Tavares Romay. Sérgio Tavares Romay. O Filho e Pirancas Marges Plácidas Um povo herói do grado returante E o sol da liberdade e raios fugidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu peior dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Vem teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito à própria morte Ó pátria amada, pela data, salve e sol Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu, rei sonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És vela, és forte, papo e do colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Patria amada, Brasil A imagem do Brasil, ó pátria amada, Brasil É eternamente imerso e esplêntico Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Deus em sonhos, ricos, rancos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, toda graça, salve e sol Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, barulhos, ventas, estrelado Vem de comer de ouro desta flâmula Mas no futuro e glória no passado Mas, servis da justiça, clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem ter ninguém te adora A própria morte terá adorada Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos desses sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Agradecer e registrar aqui também a presença Do Alexandre Calheiros, gestor do curso de Engenharia Civil Da Universidade Salgado de Oliveira Do Edson Silva, conselheiro do Conselho Regional Da Maria Anília, presidente do Rotary Clube da Urca Paulo César Carvalho, ouvidor do Conselho Regional de Administração Gleine Costa, coordenador de curso da Universidade de Estácio de Sá De maneira muito breve e muito feliz Por ter merecido a honra de poder propor essa homenagem Me recordo, querido amigo Wagner Que a gente hoje faz pela segunda vez esse evento Primeiro lá no Palácio Tiradentes Em 2014 Portanto, há dez anos atrás quase E para mim é uma satisfação Como administrador Poder estar aqui nessa casa Fazendo justiça Comemorando essa data importante E destacando também A importância Dessa função Dessa profissão Nos destinos do nosso país Nos destinos do nosso estado Porque nós, administradores, estamos em todos os lugares No popular, nós somos pau para toda obra Essa nossa capacidade de entender o problema E buscar a solução mais eficiente A solução que traga um retorno melhor para a sociedade Seja no serviço público Seja na iniciativa privada Eu tenho muito orgulho de ter optado na minha vida profissional Pelo curso de administração Me formei em administração na PUC Depois fiz uma pós-graduação em administração financeira No IAG, Master da PUC Depois fiz mestrado em administração pública Na EBAP, na Fundação Getúlio Vargas E tudo isso foi fundamental na minha vida pessoal, profissional Na gestão da minha trajetória pública Os cabelos já vão ficando brancos Eu já estou aqui no meu oitavo mandato consecutivo Eu estou no exercício do meu oitavo mandato parlamentar Tenho muito orgulho dessa trajetória E essa formação me foi muito útil Porque também, além de parlamento Eu tive a oportunidade de duas vezes Ser secretário de Estado do Meio Ambiente E é uma honra para mim estar compartilhando essa manhã Com todos os senhores Fazendo um registro muito especial A minha admiração pela história de vida do Wagner Siqueira O Wagner Siqueira se confunde A sua trajetória de vida O seu caminhar Se confunde Com a trajetória e com o fortalecimento institucional Da figura do administrador O Wagner dedicou a sua vida a essa função E muito em função disso O Wagner veio para o parlamento O Wagner no parlamento Tinha também o objetivo central De fortalecer a figura do administrador Sem o qual nada acontece Então, meu registro muito especial a você, Wagner A alegria De poder compartilhar da sua amizade E dizer a todos os senhores Que esse parlamento Com as suas dificuldades Com as suas indiciocrazias O legislativo O legislativo, eu costumo dizer Que não existe poder Que represente mais a diversidade da população Que é o poder legislativo Aqui ninguém cai de paraquedas Todo mundo que senta aqui Alguém escolheu Então, é um poder Por ser mais aberto Por ser mais transparente Ele acaba até, muitas das vezes Sujeito a mais cobranças Do que os outros poderes Mas Quando propus aqui Foi um apoio unânime Quero dizer também Da minha alegria Porque Quem me trouxe E está aqui hoje Representando o governador Meu querido amigo de longa data O Charbel Que é uma pessoa que eu também admiro muito Reitor da Universidade São José Não é administrador Mas está ali perto Economista Mas fez mestrado em administração É um empresário respeitado Importante Que toca uma universidade Já com quantos anos? Universidade de 45 Hoje uma instituição No nosso país Onde a gente pega as estatísticas Não é, Wagner? De mortalidade de empresas Uma instituição privada Que tem 45 45 anos Merece ser referenciada Merece ser aplaudida Porque Mostra Aquilo que é O que a gente tem que entregar à sociedade Gestão Eficiência Então o Charbel aqui Representa isso também Cumprimentar Nelson Amigo também de longa data Nosso companheiro Que foi presidente Do Conselho Regional de Contabilidade Temos estado também muito perto Junto com o Samir Que não pôde estar aqui Que Samir está em viagem de férias Que é o atual presidente do Conselho Regional de Contabilidade Com o irmão Com o irmão E é uma alegria Poder contar no meu mandato Com a parceria Com as sugestões Tanto do Conselho Regional de Administração Quanto com o Conselho Regional de Contabilidade Agradecer também Sérgio Tavares Romai Que é um companheiro De longa data também Administrador Um companheiro De vida meu Eu sim Sempre que tenha alguma responsabilidade política A enfrentar O Sérgio está sempre no meu horizonte Porque todas as missões Que ele recebeu Entregou com correção Com honestidade Com competência Fico feliz de ver a Junta Comercial hoje Batendo todos os recordes Numa gestão eficiente Agora em agosto Na história de 215 anos A Junta Comercial A nossa Talvez não Com certeza É a instituição pública do estado A autarquia do estado Mais antiga Porque ela surge Junto com a vinda De Dom João VI Para o Brasil Em 1808 E se modernizando Para todos nós É fundamental Um registro público eficiente Você se lembra aí Wagner Há uns tempos atrás Para abrir uma empresa Quanto tempo é? Hoje Muitas das empresas Se abrem 24 horas 48 horas Então ou seja Em agosto A Junta Comercial Bateu o recorde Da sua história De número de empresas Abertas no estado Do Rio de Janeiro Então eu acho Que a gente também Tem que Muitas das vezes O copo está meio cheio Meio vazio E muitas das vezes A gente fica olhando Para baixo Para o copo vazio E as pessoas Que olham as coisas Com olhar negativo Elas acabam se desmotivando Então a gente tem que olhar A metade do copo Que está cheio Olhar para frente Esse estrado Tem um potencial enorme Esse país Tem um potencial enorme E esse país Não se desenvolverá Esse país Não entregará As coisas Com eficiência E esse estado Também Se cada dia Mais administradores Públicos Estiverem Lá na ponta Cuidando das suas Empresas E também Por que não Participando Da ação política Do país É preciso cada vez Mais qualificar A ação política Do país E nada melhor Que o administrador Estou vendo Estou vendo a minha amiga Ali queridinha Não vi no cantinho Queria convidá-la Para participar da mesa Aqui Minha querida amiga Aspazia Camargo Não tinha visto Quem A pessoa Uma pessoa Que eu tenho Um respeito Absoluto Uma Intelectual Uma pensadora Das melhores E mais preparadas Do Brasil A quem eu tenho O privilégio De contar Com a amizade Dela Há anos Eu não te vi Ali Ela é muito alta Então eu não vi Então uma alegria Estar aqui Estar aqui A nossa querida Aspazia Camargo E sem mais delongas Agradeço A todos vocês E passo a palavra Para o nosso querido amigo Wagner Que vai falar Em nome da mesa E depois a gente segue Com as homenagens Muito obrigado Presidente Tem que apertar Apertar o negócio Está ligado Vai Que nos honra Com essa homenagem Não Não, peraí Ok Estava agradecendo Ao deputado André Corrêa Nosso presidente Nosso colega Administrador E ao nominá-lo E agradecer A essa sessão solene Tão importante Para a nossa categoria Estender os meus cumprimentos A todos os colegas Da mesa Já devidamente nominados E também A todos os colegas Que estão aqui Todos os presentes Comemoração Da promulgação Da lei Que regulamenta A nossa profissão Portanto, 58 anos Quando a gente pensa Em 58 anos É tempo de retrospecto De pensar o que passou De lembrar E reafirmar propósitos É também De rever Convicções É tempo Efetivamente De dizer O que deu certo Mas também Mas também Aprender Com tudo aquilo Que foram Incompreensões Ou dificuldades Nesses caminhos O passado Aqui É presente Porque o passado É o que não passa É o que fica Do que passou Há 50 anos De passado Aqui Que se transformam Em presente Mas nós temos Um novo tempo A construir Um novo momento A realizar É também Tempo De reafirmar propósitos De redefinir O futuro De neste presente Que é a ressaca Do passado Construir o que vem Com mais resiliência Entendendo A inovação As organizações Hoje Ainda são O reduto autoritário Da sociedade brasileira É a organização Que discrimina o negro É a organização Que discrimina a mulher É a organização Que discrimina o imigrante É a organização Que discrimina o idoso O portador De necessidades especiais É a organização Que discrimina Também O cotidiano Das relações De trabalho Dentro da empresa Democracia Não é só voto É também Equidade Igualdade Relações Igualitárias Dentro do mundo Do trabalho E esse é o grande desafio Que se coloca Para a nossa categoria Porque a tecnologia A tecnologia avança A velocidade da luz Mas a mentalidade Das organizações Avança a velocidade Do carro de boi E essa defasagem Entre a mentalidade Atrasada Anacrônica Reacionária Não se compatibiliza Com o tipo de inovação Orbital Que temos hoje É preciso trazer Essa mentalidade Organizacional Para a realidade Da inovação Dos novos tempos Que vivemos Neste primeiro quartel Do século XXI Esse é um grande desafio Que a profissão Se coloca E é nesse sentido Presidente Que nós temos aqui Como homenageado Categorias Diferenciadas De representantes Colegas Com grande Celebridade E prestígio Dentro da profissão Colegas Que não são tão conhecidos Mas que realizam Também Um trabalho No cotidiano O seu posto De trabalho Fundamental Para efetivamente Construir organizações Mais permeáveis Aos direitos Mais permeáveis A igualdade Mais capazes De superar O anacronismo E o atraso Psicológico E mental Das organizações Então nós temos Uma representação Aqui muito importante Que representa Uma amostra Muito significativa Desse grande universo De colegas Administradores No caso Do estado Do Rio de Janeiro São 52 mil Profissionais Inscritos No conselho 5 mil Empresas Registradas No conselho Esse conjunto Representado Por esses homenageados É a expressão Da força Da garra Da determinação Mas do compromisso Fundamentalmente Com a transformação Das organizações Trazendo-as Fundamentalmente Para o século XXI Parabéns A todos os homenageados E agradeço Em nome do plenário Do conselho A essa honrosa Homenagem Que o deputado André Correia Nosso colega Administrador Proporciona Nesse momento Homenageando A categoria Como um todo Tão bem representada Como disse Nos homenageados Aqui hoje Muito obrigado Obrigado Wagner Também para uma Breve saudação Representando o governador Governo do estado E também homenageado Nosso querido Charbel Bom dia a todos É uma alegria Muito grande Aqui Queria na pessoa Do deputado André Correia Cumprimentar Toda a mesa A pessoa Do meu querido amigo Wagner Siqueira Cumprimentar Todos os presentes Eu tenho Uma amizade Muito antiga Com o Wagner E obviamente Com Nosso grande líder Aqui deputado André Correia Mas o Wagner Participou Participou E participa Há muitos anos Da nossa universidade E eu tenho A satisfação Wagner De dizer E lembrar Aqui Que A universidade A Unição José Nasceu Com o curso De administração E coisa interessante André A faculdade Foi fundada Em 1978 E o primeiro curso Em 1980 E o interessante É que Em 1978 O que motivou Na época Meu saudoso pai A plantar A semente Da universidade Foi uma conferência Que teve No Rio Grande do Sul Sobre saúde Na época Nós estávamos envolvendo Algumas questões De saúde E naquela época 1978 O diagnóstico Que foi feito Lá no Rio Grande do Sul Nesse congresso Sobre os diversos problemas Que a saúde Enfrentava No Brasil Era justamente A falta De um profissional Que é muito comum Nos Estados Unidos E que não tinha No Brasil Que era o administrador Hospitalar Que era o administrador Com antiga habilitação Administração hospitalar E desse congresso Nasceu a ideia De fundar a universidade Com o primeiro A que seria O primeiro curso De administração hospitalar Do estado do Rio de Janeiro Segundo o Brasil O primeiro Foi também De uma universidade Muito conhecida Lá em São Paulo São Camilo E a gente Em 1980 Inicia a universidade Com o curso De administração Com a habilitação De administração hospitalar Curso esse Que foi pioneiro E que durante Muitos anos Foi o único curso De administração hospitalar Aqui do nosso estado Então ao longo Desses 45 anos O Wagner Comentou Que são 52 mil inscritos Não é Wagner E mil inscritos Eu tenho a satisfação De talvez Alguns milhares Terem sido formados Lá pela nossa universidade E fico muito feliz De hoje aqui Não só em nome De todos os administradores Mas em nome aqui também Do nosso querido governador Que não pode estar presente Saudá-lo Saudar aqui O deputado André Corrêa Saudar todos vocês Parabenizá-los Pela essa lembrança Tão importante Dessa profissão Que permeia Todas as atividades Do nosso país Inclusive na gestão pública Eu acho que Essa questão Do profissional Administração hospitalar Essa ausência Do administrador hospitalar De certa forma Ela se repete No setor público Eu acho que Há uma falta Uma carência grande Ainda de administradores públicos Com formação Com capacitação No nosso país Eu acho que Muito justo Hoje E agradeço aqui Ao deputado André Corrêa De permitir De possibilitar Essa homenagem Tão importante A todos Os administradores Aqui do nosso estado Que contribuem De forma tão efetiva Para a melhoria E para a qualidade Dos serviços Tanto privados Quanto públicos Aqui no nosso Querido Rio de Janeiro Então parabéns Deputado Parabéns Wagner Siqueira Muito obrigado Charbel E dando sequência A nossa solidariedade Vou passar a palavra Para o Wagner Para ele chamar E ler a lista Dos homenageados Onde vão ser entregues Aqui na frente Onde você Aqui Nós descemos Ainda não Tá bom Vamos nominar Então vamos lá Nós temos dois prêmios aqui Duas homenagens Como duas Uma homenagem A uma celebridade A uma personalidade A um colega Que tenha Que não seja administrador Mas é tratado Como colega Porque compartilha E caminha Nos mesmos caminhos Assim como Como um companheiro De pessoas Que se destacam Não sendo administrador Formado Portanto não sendo registrado A gente Todas as vezes Podemos Com muito cuidado Com muita Com muita seletividade A gente faz uma homenagem De administrador Emérito E é nesse sentido Que nós vamos fazer aqui A primeira homenagem Aquele Aquele colega Que não é administrador Mas que luta Pelo empenho Da profissão No caso O professor Charbel Que está aqui presente E neste momento Eu gostaria de entregar Portanto O prêmio Destaque em Administração Emérito em Administração O Conselho Regional De Administração Do Rio de Janeiro Tem orgulho De entregar Hoje o prêmio Destaque em Administração Emérito em Administração Ao professor Antônio Charbel José Zaib Por seus Mais de 30 anos De atuação Na educação Em diversas funções Públicas De magistério E na gestão acadêmica E administrativa Tanto na educação Básica Quanto superior Tendo se dedicado Em especial As novas tecnologias E metodologias Inovadoras Aplicáveis Ao processo De ensino Aprendizagem Atualmente O professor Antônio Charbel José Zaib É subsecretário Da Secretaria De Estado De Turismo Conselheiro E vice-presidente Do Conselho Estadual de Educação Do Estado Do Rio de Janeiro Reitor E professor No Centro Universitário São José A Uni São José Além de vários Outros cargos De extrema importância Para o desenvolvimento Da educação E da administração Em todo o Estado E nesse momento Eu queria também Estender um pouco mais E colocar um pouco De afetividade A essa homenagem Ao fazer uma homenagem Ao Charbel Eu quero estender também E lembrar Da memória De Antônio Zaib Com quem tive a honra De conviver Muitos anos E ser amigo E ao fazê-lo Através do filho Eu também estou Homenageando o pai Parabéns, Charbel Muito obrigado Muito obrigado Você manda Você manda Nosso homenageado Quer falar mais um pouquinho Ele manda Alô Desculpe Perdi Perdi É um gestor É um gestor É um gestor realmente Focado nas pessoas Meu pai falava Que o tempo inteiro Que educar Era um ato de amor E realmente Ele dedicou Faleceu há um ano E um pouquinho Aos 95 anos Em plena atividade Lá na universidade E era muito bacana Porque onde a gente Andava aqui no Rio de Janeiro Sempre encontrava um aluno Sempre encontrava um aluno Uma aluna E a gente fica muito feliz Porque toda vez Que eu encontrava A alegria da pessoa Ao revê-lo Era Revelava justamente Essa 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 forma Muito bacana Que meu pai tinha De De marcar presença Na vida das pessoas Era uma pessoa Que realmente Dedicou a vida toda A educação E em especial Ao desenvolvimento Socio-econômico Da região Em que a universidade Se instalou Hoje a universidade Está no Brasil todo Através da educação À distância A gente tem atuado No Brasil todo Mas ele sempre teve Uma preocupação muito grande Com a região Em que a universidade nasceu Que era ali Uma região muito pobre Realengo E o entorno Realengo Padre Miguel Bangu E hoje Eu fico muito feliz Porque quando a gente Anda no bairro E anda naquela região A gente vê Claramente Um impacto positivo Que a universidade E a educação Provoca na sociedade Eu me lembro Que a região ali Era quase que um deserto sanitário Havia muito poucos profissionais Da área de saúde Naquela região E hoje Quando você anda Ali pelo bairro Você vê A gente brinca Porque a São José Hoje é referência nacional No curso de odontologia Então assim Você anda pela região A quantidade de dentistas Hoje atuando Nas diversas áreas É enorme Na área da enfermagem Da medicina veterinária Então é muito bacana E isso foi realmente Fruto do trabalho Do meu pai Wagner Eu queria te realmente Agradecer de todo o coração O carinho E a lembrança Porque apesar de ele ter partido Continua em nossos corações E tenho certeza No coração de todos aqueles Que puderam conviver com ele Então muito obrigado E é uma honra Ser homenageado Hoje aqui nessa data E parabéns a todos os administradores Mais uma vez Muito obrigado É chegado o momento De entrega de moções E gostaria de convidar A frente da mesa de honra Aqui onde estará O deputado André Correia E acho que também Uma recepcionista Não é isso? De recepção E que poderia Que pediria Que as pessoas Viessem aqui Para que o deputado Pudesse fazer a entrega Primeiro Eu não vou explicitar Eu não vou explicitar As referências De cada um Dos 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 homenageados Exatamente Para não ficar Longa a sessão Mas também Para não dar Mais importância A um do que o outro Porque para Hoje Hoje E no cotidiano De trabalho De cada um A importância De cada um É fundamental Para afirmar A nossa profissão Por ordem alfabética Alessandra Morgado Ramire de Lima Cadê? Cadê? Está vendo? Anderson de Azevedo Freire Antônio Carlos Cronenberg Carla Pereira Moreira Não está? Então próximo Carlos Henrique Silva Monjardim da Fonseca Célia Lima Paradella Diogo Coutinho Carbonell Elisabeth da Costa Bastos Eva Tanara Prantes Carvalho Coutinho Carvalho Gilvan Vieira Bueno Costa Hugo Leonardo Guilherman Guilhermandes Cardoso Estivan Carvalho Estivan Caroli Casnar Estivan Caroli Casnar José Carlos Freitas José Carlos Freitas José Silva de Albuquerque José Silva de Albuquerque Eu acho que está faltando o nome de Rafael que é o cara do sindicato Leandro de Moura Fernandes Marcelo de Moura Fernandes Marcelo de Saborge Marcelo Guedes Carneiro Marcelo Guedes Carneiro Leonardo Justino Carapia Leonardo Justino Carapia Leonardo Justino Carapia Não pulei o Carapia apenas errei Márcia Cristina Rodrigues Cova Patrícia Figueiredo Pereira Salgado Paulo Pimenta Gomes Pedro Schubert Rafael Carneiro Silva Rafael está aí? Não? Não? Rafael de Oliveira Obergarias Lopes Está também não? Ricardo, está? Obergarias? Ricardo Antônio Bueno Soares Ou está aqui, Obergarias, desculpe? Ricardo Antônio Bueno Soares Roberto Pessoa Madruga da Silva Rosângela Godinho Loureiro Vivian Wildenhagen Reis William dos Santos Vilar Aplausos E voltando E voltando A listagem por ordem alfabética Aquele que Sendo o último porque começou lá Nos demonstra um processo de causação circular Em que a contribuição de um colega Fecundo ou outro O último homenageado Antônio Marcos de Oliveira Aplausos Aplausos Bom, foi uma alegria muito grande Receber todos os senhores aqui Registrar também aqui Agradecer O meu amigo Paulo Serra Que está aqui também Um abraço para o Paulo Cadê, Paulo? Aqui, obrigado, Paulo A Astrid Brasil também Que é a nossa querida subsecretária de governo Dizer, Wagner Agradecer a você Por me permitir Ah, tá Já faço esse Esse registro aqui Então, agradecer muito Essa oportunidade E agora, em nome de todos os homenageados Eu queria chamar meu irmão e amigo Querido Para agradecer e falar em nome de todos os homenageados O Carlos Monjardim Meu querido presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro Patrimônio da Administração Brasileira Querido presidente da mesa Deputado irmão André Correia E querido irmão presidente da Junta Comercial Sérgio Romai Subsecretário Charbel Outro patrimônio da nossa cidade Do nosso estado E me dirigi especialmente A mesa aqui E as mulheres administradoras Na pessoa da aspásia Porque já dizia um grande poeta Que das mulheres nós não podemos falar Teremos que escrever E para escrever Buscar a pena da ave mais rara do mundo Molhá-la sobre as gotas cintilantes do arco-íris E escrever sobre o mais valioso papiro Caros amigos Hoje nos reunimos para celebrar o dia do administrador Uma data especial que nos permite reconhecer Homenagear a importância dessa profissão Para o desenvolvimento de nossas organizações E da sociedade como um todo Ser administrador é muito mais do que apenas gerenciar recursos E tomar decisões estratégicas É ser um líder Um visionário Alguém capaz de inspirar Motivar equipes Transformando os desafios em oportunidades de crescimento Neste dia Neste dia gostaria de parabenizar Todos os administradores Pelo seu comprometimento Principalmente os aqui homenageados Dedicação e habilidades que contribuem Para o sucesso das empresas e instituições que atuam Vocês são verdadeiros pilares responsáveis Por garantir a eficiência e eficácia dos processos Buscando sempre a excelência nas tarefas desempenhadas A administração é uma área que requer reconhecimento multidisciplinar Habilidades de comunicação Capacidade de análise e tomada de decisões assertivas É um trabalho árduo Mas extremamente gratificante Pois permite que possamos contribuir Para o crescimento e desenvolvimento de nossas organizações Neste momento de desafios e incertezas A figura ímpar do administrador Se torna ainda mais relevante É preciso ter visão estratégica Adaptabilidade Resiliência para enfrentar os obstáculos que surgem no caminho É necessário ser um agente de mudanças Capaz de identificar oportunidades E transformá-las em resultados positivos A administração também é uma profissão Que exige ética e responsabilidade Administrar é lidar com recursos financeiros Humanos e materiais E é fundamental que esses recursos Sejam utilizados de forma consciente e sustentável Visando sempre o bem-estar da sociedade E do desenvolvimento sustentável Neste dia do administrador aqui comemorado Quero destacar a importância do trabalho em equipe E ao falar em trabalho em equipe Saudar o nosso líder maior da administração Wagner Siqueira Administrador de empresas brasileiro Foi presidente do Conselho Regional de Administração C.R.A. do Rio Por dois mandatos consecutivos E é reconhecido pelo trabalho e pela valorização Na regulamentação da profissão de administrador No estado do Rio Além disso Wagner é também autor de diversos livros E artigos sobre a administração Também conselheiro federal Wagner Siqueira é um craque E o C.R.A.R.J. Só existe no nível que está Graças a ele e a sua família Desde Belmiro Siqueira Seu pai E sua saudosa Gilda Nunes Como ele presidiram o Conselho de Administração Já a homenagem a esta sessão solene Pela iniciativa do deputado André Correia Enobrece a profissão Lideranças e homenageados Sob as bênçãos do grande arquiteto do universo É um dos parlamentares mais carpazes Articulados e inteligentes dessa casa legislativa Com oito mandatos a favor do povo fluminense André Correia é um político brasileiro Foi deputado estadual por diversos mandatos Eleito pela primeira vez em 2006 E reeleito e conduzido várias vezes Em outras legislaturas Na última ainda elegeu seu pai Deputado federal Ocupou diversos cargos Incluindo a presidência da Comissão de Defesa do Consumidor E a liderança do governo nessa casa Parabéns, pois, a todos os administradores Portanto, pelo seu dia Na pessoa deste monstro sagrado Patrimônio da administração brasileira Querido Wagner Siqueira Nosso presidente do CRA Sempre nos iluminando em direção a dias melhores Já dizia, entretanto, um outro grande poeta Para terminar também com poesia Se enxergarmos mais longe Enxergamos quando nos suspendemos em ombros de gigantes Por um filho um homem obtém a imortalidade E pelo filho de um filho Chega a morada do sol Agradecimentos pelas homenagens imerecidas A minha pessoa Mas agradecendo em nome de todos Atualmente presidi no Serviço de Proteção ao Crédito Da Cidade do Rio de Janeiro E a nossa Câmara de Dirigentes Logísticas da Cidade Sempre buscando ombros mais experientes Para poder enxergar melhor E colaborar com o desenvolvimento econômico Do nosso Estado e da nossa cidade Muito obrigado a todos Antes do deputado André Corrêa Fazer o encerramento desta sessão solene Eu gostaria de comunicar e convidar a todos os presentes A uma confraternização que teremos aqui Logo depois, aqui nesse salão da galeria Sejam todos os convidados aqui em cima Muito obrigado É já aqui no terra É muito fácil Sobe aqui, já aqui nessa parte de cima Muito feliz, Wagner Mais uma vez te agradecer Por essa oportunidade Mas antes até de a gente encerrar Eu queria pedir também Para uma breve saudação Sentir falta da fala das mulheres aqui Então é fundamental A gente ouvir uma breve saudação Da querida Aspasia Camargo Que é também aqui do clube da FGV Aqui junto com o Istvan e outros aqui Então falando aqui sobre Representando Eu acho que todos da FGV vão concordar Essa excelência Esse centro de pensamento Que orgulha tantos Todos nós Que é a referência na área de administração De economia Então tem um centro dessa envergadura Uma mensagem da Aspasia Que tenho certeza que os colegas da FGV Concordariam com essa ousadia minha De declarar alguém para representar a FGV Bem, eu queria agradecer enormemente O privilégio de estar nessa mesa Talvez a mesa que pudesse atingir Mais fortemente o meu coração Porque eu penso na administração Dia e noite Wagner, eu queria homenagear você Por um trabalho extraordinário Que você tem feito em defesa Da administração pública e privada E queria dizer que o nosso deputado É o político-administrador Devíamos pensar nisso Será que os políticos Podem ser bons políticos Sem serem grandes administradores? Eu não vou falar aqui sobre a vida Que eu conheço A vida pública Do meu deputado Mas eu garanto a vocês Que muitas vezes Eu ouvi fazer milagres 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 que merecem aqui A nossa homenagem Como merecem A nossa homenagem Os grandes conselhos De administração e contabilidade Que eu sempre contei muito com vocês Na minha vida pública Vocês são a transparência Vocês são o Estado Avançado, moderno E legítimo No qual nós acreditamos E eu quero homenagear também Aqueles que fazem a ponte Entre o público e o privado E o Istvan certamente É um exemplo disso E o meu queridíssimo William Que eu tenho a felicidade De ter perto de mim hoje E que me ilumina Em muitas coisas difíceis Junto com o Nelson Que é o grande administrador O grande O grande administrador Que está fazendo a ponte Para o desenvolvimento sustentável Do nosso Estado Criando uma bolsa verde Que é o orgulho Que nós podemos ter Depois de ter perdido A bolsa de valores Por inépcia e incompetência Dos nossos políticos Então fica aqui a minha homenagem E eu queria lembrar vocês O seguinte Fala-se muito agora Da reforma do Estado E eu saúdo E acho que é indispensável Fazer essa reforma O Estado brasileiro Não está adaptado Às novas tecnologias do futuro E vocês falaram Nisso aqui Agora eu acho que Mais do que isso É que o Estado Também não pode Ser subalterno Das oligarquias Dos interesses menores Sacrificando os funcionários Em detrimento Dos interesses Escusos E clientelísticos E velhos E oligárquicos Do velho Estado brasileiro Então nós estamos aqui Para comemorar O Estado moderno E André Você que está aí Na linha de frente Por favor Nos ajude A ter discernimento A ter responsabilidade Para fazer Na justa medida A grande reforma do Estado Que nós precisamos E vai o meu coração Aqui com vocês No dia de hoje Para que a gente possa Realmente salvar O Estado brasileiro Que chegou ao último degrau Da perda De competência E de responsabilidade E nos momentos Mais difíceis Eu estou positivista Tenho saudade Dos nossos positivistas Que infiltraram Técnicos Engenheiros Na máquina Do Estado brasileiro Muito obrigada Por essa oportunidade De eu estar aqui Com vocês hoje Parabéns André Parabéns Ao nosso Charbel Aos homenageados Que inovaram A administração pública E privada brasileira Olha Foi uma manhã Muito feliz Wagner Por várias razões Uma manhã Afetiva Uma manhã De reconhecimento Uma manhã De valorizar Quem merece Ser valorizado E Eu quero aqui Wagner Se for desejo De vocês Que a gente possa Instituir isso Anualmente Porque eu acho Que isso é Uma forma De valorizar As boas experiências De reconhecer Muitos daqueles Que às vezes Anonimamente Conduzem Os destinos Desse Estado Destino desse país Fazendo com que As coisas aconteçam Tanto no setor público Quanto no setor privado Então eu ficaria muito honrado Se nós pudéssemos Até Instituir Com certeza Essas Homenagens Porque eu acho que elas Elas ficam para a história Elas ficam para o registro A Tainá Nunca mais vai esquecer Que esteve aqui Com o vovô Recebendo O reconhecimento Da sociedade O reconhecimento Do parlamento A Aqueles que Que fazem alguma coisa De bom De útil De produtivo E E também para mim Foi muito especial Porque Aqui Como a Spazia disse É uma mesa Que eu me identifico Completamente Do ponto de vista De visão de mundo De visão de Estado E Que precisa Se fortalecer Cada vez mais As pessoas Que Que pensam Dessa forma reformista De Enfim Que a gente possa Cada vez estar mais unidos Porque Andorinhas Sozinhas De perdidas Elas não Fazem o verão Então Que a gente possa Estar construindo isso Muito feliz Da Homenagem ao Charbel Uma pessoa Que eu tenho Uma admiração enorme Fui surpreendido E muito feliz Professor De lhe rever Lembrei Meus tempos Escolares Lá Naquele lugar Maravilhoso Que foi tão importante Para Para a minha formação E saiba que As duas Grandes referências Que eu tenho Na minha formação É o senhor E o professor Bianor Foram as pessoas Que mais me orientaram No meu mestrado Lá na EBAP Na Fundação Getúlio Vargas Que alegria Eu não sabia Eu até arrepiei aqui Porque eu não sabia Que eu ia ter oportunidade De lhe homenagear Tá bom Deus abençoe Então Então Eu não sabia E estou muito feliz Com isso E eu acho Que a gente A gente Podia pensar Também Wagner Da gente Integrando Aqui Nós homenageamos O Charbel Representando Uma instituição Que a gente pudesse Também construir A administração Uma homenagem Aos cursos Que formam Os administradores A gente Incorporar Nessa Nessa homenagem Os centros Formadores Dos administradores Então Vamos ao coquetel Que o nosso Conselho Regional Está oferecendo É uma alegria Eu não vou poder Participar do coquetel Porque eu tenho Um abacaxipa aqui Que é uma comissão Parlamentar de inquérito Que eu preciso ir lá Participar Mas estou muito feliz Muito honrado E se Deus quiser Vamos estar juntos No próximo Dia 12 de agosto De 2024 Até lá Nos vemos daqui Setembro Desculpa Eu estou com agosto Na cabeça 12 de setembro De mil De dois Olha só Já voltei De dois mil E vinte e quatro Tá bom Um abraço a todos Fiquem com Deus Declaro encerrado A sessão E sejam muito bem-vindos A essa casa de vocês